Não esquece aí de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Aia! DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí. Essa mina me deixou de um jeito diferente, novinha saliente, novinha saliente. E quando mexe essa bunda vai pra trás e vai pra frente, novinha saliente, novinha saliente. E quando ela cola no baile rebola na minha frente, novinha saliente, novinha saliente. Eu nunca vi nada igual, essa menina é diferente, novinha saliente, novinha... Ela tem a rabeta grande, tipo de moto potente, novinha saliente, novinha saliente. Vê se rebola mais um pouco pro baile ficar contente, novinha saliente, novinha saliente. Agora que rebolou, desce e sobe na minha frente Novinha saliente, novinha saliente E eu já tô ficando louco com essa bunda na minha frente Novinha saliente, novinha saliente A raba chegando mais perto, acho que eu vou cair pra frente Novinha saliente, novinha saliente Tua bunda é bandida, eu também sou delinquente É Mustafa Essa mina me deixou de um jeito diferente Novinha saliente, novinha saliente E quando mexe essa bunda vai pra trás e vai pra frente Novinha saliente, novinha saliente E quando ela cola no baile rebola na minha frente Novinha saliente, novinha saliente Eu nunca vi nada igual, essa menina é diferente Novinha saliente, novinha Ela tem a rabeta grande, tipo de moto potente Novinha saliente, novinha saliente Vê se rebola mais um pouco pro baile ficar contente Novinha saliente, novinha saliente Agora que rebolou, desce e sobe na minha frente Novinha saliente, novinha saliente E eu já tô ficando louco com essa bunda na minha frente Novinha saliente, novinha saliente A raba chegando mais perto, acho que eu vou cair pra frente Novinha saliente, novinha saliente Tua bunda é bandida, eu também sou delinquente É Mustafa DJ Uivo é o fenômeno No terror dos modinhas Essa mina me deixou de um jeito diferente Novinha saliente, novinha saliente E quando mexe essa bunda vai pra trás e vai pra frente Novinha saliente, novinha saliente